Toda manhã surge um sol, mesmo que no céu haja nuvens. Toda manhã tem seu sabor, mesmo que você insista em não sentir. Toda sua história tem cor, mesmo que você não a pinte. Toda nossa vida tem seu valor, mesmo que você não consiga enxergar. Deixe que a chuva molhe o rosto e vê, abra o coração, vem sentir. Curta com o sol uma relação de amor. Abra seus pulmões, sinta o ar, saia desse ar ar efeito. Sinta em suas veias pulsar, feito árvore e sente o vento a soprar. Tchau, tchau. Deixe que a chuva molhe o rosto e vê, abra o coração, vem sentir. Curta com o sol uma relação de amor. Curta com o sol uma relação de amor. Abra seus pulmões, sinta o ar, saia desse ar ar efeito. Sinta em suas veias pulsar, feito árvore e sente o vento a soprar. Deixa a vida te tocar Ouça a sua vida falar Sinta o seu coração pulsar Viva que a vida vem celebrar Viva que a vida vem celebrar